Música Fala gurizada, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje é 28 de janeiro, agora são 5h31 da tarde. Hoje, sabadão, chuviscando aqui em Balneário Gaivota. Uns 40 minutos atrás recebi uma ligação da minha excelentíssima esposa, dizendo que ela viria hoje, eu já sabia, né? Hoje é sábado, ela vem pra casa no horário das 22h15, chegando aqui aproximadamente 1h da manhã. Só que ela tá lá na irmã dela, daí ela me ligou, dizendo que a irmã dela quer vir pra cá, passar o final de semana na praia, ela, a sobrinha dela, e a Bruna, minha enteada. E aí ela calculou lá, quanto que daria pra gastar de passagem, transporte aqui pra cá, né? Pelo horário que elas iam sair de lá. Somando tudo ali, dá uns 400 reais, mais ou menos, de deslocamento da cidade de Gravataí até aqui Balneário Gaivota. E com pedágio eu gasto aproximadamente 250 reais aí, mais ou menos. Daí ela disse assim, bah, se elas te transferirem, será que tu não vem buscar nós? Mas, afinal de contas, 250 é menor que 400 e pouco, né? Então é isso daí, uma indiada, agora, no sabadão, indo lá, buscar essa galera, trazer pra cá. Agora é 5h32, acredito que se tudo der certo aí, somando as paradas pra banheiro, se elas estiverem prontas lá na cidade de Gravataí, é aproximadamente 430 quilômetros, ida e volta, tá? Eu vou, nesse momento aqui, vou virar a câmera pra vocês verem. Olha só, tá marcando 268,676, e consumo de 696 litros de combustível. A luz do cheque tá ligado ali, porque tô com uma luz lá atrás, queimada. Então, a gente vai ver quantos quilômetros nós vamos rodar ao final dessa indiada, gurizada. Olha aí, ó, bem devagarinho aqui, ó, na Interpraias, que vai ser asfaltado. Deixa eu perguntar pra vocês, tu aí, marido, esposo, namorado, faz essa indiada aí, em nome da sua excelentíssima? Sabadão, fim do dia, chuviscando, vamos enfrentar aí uma estradinha. Vamos fazer um vídeo aqui, então. Que vídeo que a gente vai fazer? Vamos fazer um vídeo falando sobre o consumo do vectro. Vou parar ali num posto, daqui uns 8 quilômetros, mais ou menos, vou fazer um abastecimento. E conforme for, dependendo, lá na cidade de Dom Pedro de Alcântara, uns 65 quilômetros daqui, uns 50 e poucos lá do posto onde eu vou abastecer, daí eu abasteço de novo pra completar, pra ver como que vai ser o consumo do collection. Depois da revisão, vai ser até uma boa, então a gente vai fazer um conteúdo aí. Então, responde aí nos comentários, faria essa indiada ou não? Faz essa indiada, tem que ser um bom marido, né? E aí? Vamos lá? Me acompanha aí nessa loucurada? Olha aí, gurizada, eu ainda tô no posto de combustível, aqui na cidade de Sombrio, acabei de abastecer aqui, 32 litros e meio. Vejam a quilometragem que tá marcando ali, quantos litros o carro já consumiu. Não sei ainda onde eu vou parar pra abastecer, mas vou parar na BR, não sei ainda onde, tá? Mas então é só pra vocês terem uma ideia aí de como que vai ser o consumo do carro na estrada, tá? Isso depois da última revisão aí. Então a gente vai... Vamos lá, vamos cair na estrada agora. E era isso, que tudo dê certo, como sempre, né? Que Deus nos abençoe aí nesses 200 quilômetros. Acabei de botar o endereço da minha cunhada, dá exatamente 200 quilômetros daqui do posto até a casa dela, né? Então, bora lá. Acabei de passar aqui pelo primeiro pedágio e me lembrei de uma coisa. Coloquei aí há poucos dias atrás, sem parar, peguei aquela modalidade onde que a mensalidade é gratuita, desde que tu faça uso ao menos em 30 dias aí, senão tu paga uma taxa, não me lembro, acho que 3 reais, algo do tipo. Daí eu tava usando só aqui na região, onde os pedágios custam 2,40, 2,40. E o crédito inicial, o crédito inicial é de 30 reais. Não sei se vocês... Pra quem usa aí o Sem Parar, né? Crédito inicial é de 30 reais. Fui lá, coloquei 30 reais, beleza, tudo certo. Aí agora, tô vindo pra cá. Antes de sair de casa, fui ali, conferi o saldo, eu coloquei mais 30 reais. Só que pra minha surpresa, pelo aplicativo, quando tu vai ali colocar o crédito, tem algumas modalidades ali, alguns valores pré-definidos. 30, 50, 80, 100, 250. E aí tem uma taxa de cobrança. Eu, muito leigo, não sabia, né? Eu fui marcar 50 reais pra colocar 50 reais. Aí tinha uma taxa de cobrança de 10 reais. Eu fiquei brabo, marquei a de 30. Porque como eu tenho um saldo lá, né? E esse trajeto que eu tô indo até a gravata aí, dá uns 39 reais, alguma coisa assim. Peguei, olhei 5 reais de taxa pra se eu colocasse 30 reais. Digamos que se eu fosse colocar 50 e pagasse 10 reais, colocaria 40 de crédito, 10 de taxa. Então, sendo um pouco mais inteligente, tu colocaria 2 de 30, totalizaria 50 pra daí pagar 10, né? 10 por 10, não sei se vocês entendem esse cálculo. Eu tenho a C6 Tag, que eu uso no Monza. Bah, já usei bastante, gosto bastante, nunca falhou. Desde o ano passado, coloquei usando aí. Só que eu não fiz outra Tag no C6 Bank, porque eu disse assim, Bah, eu queria uma modalidade gratuita. E como eu tenho conta no C6 Bank, pra um veículo tu tem gratuito. O Edir tem duas Tags lá, duas gratuitas, tá? Não sei como, eu não me lembro como é que ele conseguiu. Eu acho que ele reclamou e ganhou duas gratuitas. Mas é bem baratinho, 5 reais por Tag. Pode ter vários carros lá, desconta direto na tua conta corrente. E aí eu não fiz pro C6 Bank aí, peguei e fiz pelo Sem Parar. Achei interessante essa modalidade sem custo. Porém tem essa taxa, e aí eles estão experimentando o novo pagamento lá, PIX. E pelo PIX também tem uma taxa de cobrança de 5 reais. Pra quem é mais entendido, que usa mais tempo, Sem Parar aí, ou semelhantes, me expliquem por que que tem essa taxa de cobrança de um percentual, aproximadamente aí 15%, algo do tipo, dependendo da modalidade. Ah, é 25 reais, 30 reais, se tu colocar 250, imagina, eu acho muito caro, eu acho um absurdo, eu acho um abuso na realidade. E aí o que que eu vou fazer agora? Vou terminar esse meu saldo aí, 50 e poucos reais, essa viagem aqui vai dar quase 40, e eu vou migrar pro C6 Tag, vou encomendar duas Tags lá, 10 reais por mês, é mais tranquilo, achei injusto, por isso que eu vou pagar os 5 reais da C6 Tag. Por quê? Porque se eu pago 5 por mês de cada carro, por que que eu vou pagar 5 a cada recarga, não faz sentido, né? Bom, nós estamos aqui na divisa, exatamente na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, passando pelo posto de polícia, e só pegando chuva, desde a hora que eu saí do posto. Então a nossa média hoje, ela vai ser aí comprometida, vai ser o consumo médio do Collection na chuva. Mas vai ser legal, uma experiência legal, né, gurizada? Como vocês viram aí, meu irmão, ele comprou um pacote de peças lá com o custódio, e aí o custódio me mandou aqueles tampões do assoalho, né, que vai aqui, lá no porta-malas, esse tipo de coisa, e é interessante, né? A gente só lembra de trocar quando chove. Os tampões estão lá no saquinho, hoje, enquanto eu lavava o carro, eu me lembrei, bah, vou aproveitar, e vou colocar lá, tá faltando um, e aí, mais é pro Monza, né, mas aqui no porta-malas do Collection tá faltando uma, no fim eu não coloquei. Resultado, estamos aí, saindo na chuva, com certeza vai ficar rodando, vai jogar um pouco de umidade pra dentro, depois que eu chegar em casa, amanhã, provavelmente, eu vou dar uma olhada pra ver se ficou muito, muito úmido, daí tem que pegar, tirar o estepe, passar um pano ali pra não deixar enferrujar, né, mas é só com a chuva que a gente acaba lembrando desse tipo de coisa. Vou fazer uma queixa aí, não sei se é comum pra todo mundo, não sei se vocês também passam por isso, mas é impressionante como esse pessoal, dono de SUV, picape, esse tipo de coisa, aquelas ditas SUVs, né, como o pessoal tá na estrada, eles acham que eles têm um carro que pode passar por cima de todo mundo, né, esses aí são um, dono de jipe com pés, quando a gente encontra na estrada, os caras parecem que dá a impressão de que estão voando dentro de uma baita barca, uma nave espacial, será que isso transforma a pessoa num ser melhor a algo do tipo, será que eles se acham melhor por estar num carro um pouquinho maior, diferente, né, bah, isso aí chega a incomodar, eu não dou bola, eu deixo circular aí, tudo numa boa, não sei se vocês têm essa percepção aí, eu tenho a percepção com os donos de SUV, digo, dito SUV, né, essas coisas aí, EcoSport, Compas, IX, esses carros assim que o pessoal chama de SUV, né, não sei se eles têm algum complexo, alguma coisa, mas parece que eles estão embarcados em naves espaciais, tanto pista da esquerda, pista da direita, eles querem voar, esse tipo de coisa, não sei se vocês têm essa percepção, se vocês passam por isso algumas vezes aí, diz aí, deixa nos comentários que tipo de carro que vocês encontram aí, que o pessoal costuma ser assim, aqui atrás de mim tem um Jaguar, um F-Type aqui atrás, ele está uns, olha, uns 30 quilômetros, bem de boa, bem tranquilo, eu e ele, eu troco de pista e olha a velocidade que eu estou, 90, 100, 90, 100, e ele segue o ritmo, aí esses caras parecem que vêm com esses carros aí achando que são de outro planeta, ah, eu, confesso que, olha, não sei se é só comigo isso, se for, me desculpe, olha como é que nós estamos aí, gurizada, chuva e chuva e chuva, não para, vai prejudicar aí a nossa média, mas eu acho que vai ser legal para a gente medir um pouquinho, né, eu tenho dois vídeos gravados da maréia, média da maréia, uma delas foi até estranho, porque deu um probleminha no abastecimento, o rapaz que foi abastecer, deixou encher o tanque, cuspiu gasolina para fora, fazem aí alguns meses que eu gravei esse vídeo, acho que foi lá por outubro, algo do tipo, e depois eu gravei um segundo na sequência, onde que deu uma média absurda, não tive coragem de editar o vídeo ainda para não gerar polêmica, ou seja, um vídeo ficou meio comprometido por causa da gasolina que colocou para fora, e o outro vídeo eu não tive coragem para não gerar muita polêmica, mas ficou interessante aí, eu vou editar para vocês os dois vídeos, vou publicar eles em sequência para mostrar as duas médias da maréia, obviamente nem de longe foi nesse terreno aqui, mas foi bastante interessante, a gente estava carregado, meu sobrinho estava junto, vocês já viram aí um vídeo onde que eu fiz mais ou menos dentro da cidade, um trecho, depois uma viagem com o Monza também, vou deixar um link aí da média do Monza, agora vamos fazer a média do Vecta para ver o que vai acontecer, nesse momento a gente já rodou 85 quilômetros aproximadamente, vou ver um posto de confiança depois do túnel, que eu sei que tem ali, fazer uma paradinha para ir no banheiro, daí eu vou aproveitar, vou completar o tanque, daí a gente encerra o vídeo aí para mostrar como é que foi esse consumo do Collection, vai ser interessante porque a média, todas as médias que eu já fiz até hoje, quando tu tem, obviamente para todo mundo, quando tu tem um terreno com chuva, a média cai um pouco, vamos ver como é que vai ser essa, levando em conta aí que a gente fez uma manutenção mês passado nele, fizemos aquela revisão anual, vamos ver como é que vai ficar esse consumo aí, eu acho que vai ser bem interessante aí, vamos chutar aí, se tu estiver assistindo o vídeo, faz uma pausa, chuta aí quantos quilômetros por litro vocês acham que vai dar, eu chuto que deu uns 12.7 quilômetros por litro, obviamente nós estamos com o ar-condicionado ligado, apesar da luz estar apagada, está um gelo só, da forma que eu gosto, depois quando eu pegar a Mara, ali o pessoal, elas vão reclamar, mas o motora sou eu, e elas vão ter que botar um casaquinho, então eu acho que vai ser aí uns 12.5, 12.8, deixa aí nos comentários, antes de assistir todo o final do vídeo, quanto que tu acha que vai ser o consumo médio, olha ali ó, a X2, raro de ver né, essa X2 eu já vi aqui na estrada, aham, bem diferentona, essa aí deve ser o que, 2020, 2021, pelo facelift, é o, olha, não sei se não foi a mesma que eu vi hein, dessa cor, X2, bem exótica, olha aí que bacana, e o preço dessa joia, quanto será que é uma BMW X2? Olha aí gurizada, tive que fazer um desvio aqui pela RS 474 do Santo Antônio da Patrulha, aconteceu ali uns 4, 5 acidentes, e segundo o Waze, disse que levaria mais de uma hora e 40, além de uma hora e 10 do que eu preciso para chegar no destino, aumenta aqui, uns 12 quilômetros mais ou menos, velocidade aqui é padrão, 70, 60, 70 por hora, então, vamos pegar esse desvio aí para evitar ficar parado naquela tranqueira maluca ali, a previsão na real era de 2 horas e 33 para fazer 59 quilômetros, e aqui é 1 hora e 15 para fazer 60, então, a gente pegou esse desvio aí, RS 474, Santo Antônio da Patrulha para quem conhece, por aqui tu consegue chegar na cidade de Itacoara, Campo Bom, Rolante, essas cidades aqui mais perto do litoral, do Rio Grande do Sul, digamos assim, mais próximo a Freeway, só para passar para vocês, a informação é de que houve uns 4 ou 5 acidentes na Freeway ali, não tenho ideia do que seja, Fala gurizada, olha só, vamos encerrar aí o vídeo da média do Vectra, uma média na chuva, cheguei aqui agora, parou de chover, estou na cidade de Gravataí, estou no centro de Gravataí, rodamos aí exatos 205 quilômetros, e entraram na bomba 17.3 litros de combustível, deu R$ 84,06, a média na ponta da caneta aqui, ela ficou em 11.81, eu peguei uma tranqueira, 40 quilômetros de desvio, cidade, chuva, andando a 50, 60 por hora, dentro da cidade aqui de Gravataí, olha, considero uma média muito boa, não é das melhores, mas levando em conta aí o cenário, terreno, chuva, para, desvio, arranca, etc, gostei bastante do consumo, tá, então fica aí para vocês, registrado na bomba, estou aqui com a notinha, R$ 84,06, entrou de combustível, gasolina R$ 4,85, aqui, então foram 17.3 litros, média de 11.81, 11.81 quilômetros por litro, bom gurizada, para vocês que me acompanharam até aqui, meu muito obrigado, muito obrigado por ter assistido o vídeo, essa é a média do Vectra Collection, em breve a gente vai fazer uma outra, aí em umas condições melhores, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, se curtiram, deixam o like, se inscrevam no canal, para aqueles que ainda não forem inscritos, comentem, diz aí, quanto que faz o teu Vectra, nesse cenário de chuva, desvio, rodamos 205 quilômetros, feito gurizada, agora vou lá buscar a Mara, um grande abraço, fiquem todos com Deus.